Então, para acabar, nós podemos cantar o João Pestana, está bem? Amém! Já lá vem o João Pestana Pega de pé, longe não engana Vem de longe já muito cansado Pobre João Pestana Faz amor, venido também Faz amor, venido também Cai a noite e o vento lá fora A subir a fora, não se vai em mar Conta histórias ou nunca acabar Coisas de encantar E o vento não só passou Também traz ao brilho rolar Devagar, muito devancinho Levanto o vermelho a pegar o solinho Já lá vem o João Pestana Voz que não engana E o João, sabendo o que faz Que é um brilho a dor de cerca Que é um brilho a dor de cerca E o amor, não se vai em mar Que é um brilho a dor de cerca E o amor, que é um brilho a dor de cerca Amém.